Está chegando em UBAR o curso Martelinho de Ouro JR. É um curso itinerante. Com o curso você vai aprender as técnicas de como desamassar chapas sem danificar a pintura, mantendo a originalidade do carro. O curso terá o seu início dia 9 de janeiro, com duração de 30 horas. Ligue agora e faça hoje mesmo a sua inscrição. O telefone é esse que você vê no vídeo, 98850-0836. Telefone de novo, 98850-0836. Se você tem um sonho, venha realizar o seu sonho através dessa profissão, na qual você vai realmente mudar de vida. O telefone é 98850-0836. Este é o antes e este o depois. Venha você também aprender essa técnica. É possível, você vai conseguir. Te aguardamos. 98850-0836. 108850-0836. 108850-0836. 108850-0836. 108850-0836. 108850-0836. 118850-0836.